A presença é imensa A ausência deixa a casa em dormência E a cabeça não pensa nem o corpo dorme Se você não está e se pensa que eu não olho O relógio quando você não vem Acertou meu bem, nem relógio aqui tem Quanto tempo a gente tem Quanto tempo a gente tem Pode esperar a noite passar aqui Pode esperar a vida passar assim Rápido A seguir É o gosto do tempo Quando passas longe Dentro da rotina No almoço e da faxina A presença determina O humor do dia É um fato consumado Que o abraço demorado Meu bem, não dá pra saciar A saudade que há em mim Não invente de partir Não invente de partir Não pode esperar a noite passar aqui Não pode esperar a vida passar assim A vida Afidado Lácido É o gosto do tempo Quando passas longe Posso esperar a noite passar aqui Posso esperar a vida passar assim Rápido, rápido É o gosto do tempo